Lê 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 Vai tratar da sua vida, por favor me deixe em paz Me deixe um grande desgosto, eu não quero ver teu rosto Palavra de Reirão volta atrás Eu quero o amor perfeito para aliviar Meu peito que por ti já padeceu demais, demais, demais Eu quero o amor perfeito para aliviar Meu peito que por ti já padeceu demais Agora tens o mundo aos teus pés a caminhar Cansei-me de sofrer, cansaste de errar Eu plantei flor, bolispinho, mas agora arranjei outra Para me fazer carinho, vai pecadora Vai pecadora arrependida, vai tratar da sua vida Por favor me deixe em paz Me deixe um grande desgosto, eu não quero ver teu rosto Palavra de Reirão volta atrás Eu quero o amor perfeito para aliviar Meu peito que por ti já padeceu demais, demais, demais Agora tens o mundo aos teus pés a caminhar, cansei-me de sofrer, cansaste de errar Eu plantei flor, bolispinho, mas agora arranjei outra Para me fazer carinho, vai pecadora Vai pecadora arrependida, vai tratar da sua vida Por favor me deixe em paz Me deixe um grande desgosto, eu não quero ver teu rosto Palavra de Reirão volta atrás Eu quero o amor perfeito para aliviar Meu peito que por ti já padeceu demais, demais, demais Eu quero o amor perfeito para aliviar Meu peito que por ti já padeceu demais Lililêlelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lelele Meu amor Gostaria que tu Soubesses O quanto que eu Sou feliz Ao ter que me afastar De ti Não chorei Não chorei Com o que eu até Sorri Mas no fundo só Eu sei Das angústias que Senti Ex-amor Gostaria que tu Soubesses O quanto que eu Sofri Ao ter que me afastar De ti Não chorei Não chorei Infelizmente Eu lamento Mas não Em que se acelerar Em que se acelera O meu coração Ex-amor 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 Gostaria que tu Soubesses Em que se acelerar Ex-amor Gostaria que tu soubesse O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei, não chorei Como louco eu até sofri Mas no fundo só eu sei Das angústias que senti Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Caviar é comida de rico Curioso eu fico, só sei que se come Na mesa de poucos partura doidado Mas se olhar pro lado depara com a fome Sou mais ovo frito, farofo e torresmo Pois lá minha casa é o que mais se consome Por isso se alguém vier me perguntar O que é caviar? Só conheço de nome Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar E geralmente quem come esse prato Tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chifra Se vivo na bala pescando muçum Mesmo assim não reclamo da vida Apesar de sofrida consigo levar Um dia eu acerto numa loteria E desce guaria até posso provar Você sabe, você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar É, mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Caviar é comida de rico Curioso eu fico, só sei que se come Na mesa de poucos, fartura doidado Mas se olhar pro lado, depara com a fome Sou mais ovo frito, farofa e torresmo Pois lá minha casa é o que mais se consome Por isso se alguém vier me perguntar O que é caviar? Só conheço de nome Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Geralmente quem come esse prato Tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa ximpra Se vivo na vala pescando muçum Mesmo assim não reclamo da vida Apesar de sofrida consigo levar Um dia eu acerto numa loteria E desce guaria até posso provar Você sabe, você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar É, mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar uinhas... Nunca vi nem comi Ei, não już, tô falando Nem comi... Mas só afene a bota Deixa a平na Apa que trabaje lá Salud OWO É samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, lá vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais É samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, lá vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais No Rio de Janeiro todo mundo vai de samba A pedida é sempre samba e eu também vou castigar Lá vai, lá vou eu de samba Somente samba A horta é samba e nada mais Lá vai, lá vou eu de samba Somente samba A horta é samba e nada mais É samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, lá vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais É samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, lá vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais No Rio de Janeiro todo mundo vai de samba A pedida é sempre samba e eu também vou castigar Lá vai, lá vou eu de samba, só tem de samba A ordem é samba e nada mais Lá vai, lá vou eu de samba, só tem de samba A ordem é samba e nada mais É samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, lá vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais É samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, lá vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais No Rio de Janeiro todo mundo vai de samba A pedida é sempre samba e eu também vou castigar Lá vai, lá vou eu de samba, só tem de samba A ordem é samba e nada mais Lá vai, lá vai, lá vou eu de samba, só tem de samba A ordem é samba e nada mais E eu de samba, só tem de samba, só tem de samba, só tem de samba Toda vez que a gente marca você sempre vai embora Solidão, você sempre me ignora, sempre quer fechar a porta Do coração, meu coração não é de papel que você amassa e joga fora Não é não, já tentei de vários jeitos, mas não teve solução Eu não sei o que fazer pra te ter aqui Já te implorei, não tem jeito Eu fiquei sozinho, esperando por você Mas me deixou só Essa noite eu fiquei só Carente, precisando de carinho Essa noite eu fiquei só Eu tô sozinho Essa noite eu fiquei só Carente, precisando de carinho Essa noite eu fiquei só Toda vez que a gente marca você sempre vai embora Solidão, você sempre me ignora, sempre quer fechar a porta Do coração, meu coração não é de papel que você amassa e joga fora Não é não, já tentei de vários jeitos, mas não teve solução Eu não sei o que fazer pra te ter aqui Já te implorei, não tem jeito Eu fiquei sozinho Eu fiquei sozinho Eu fiquei sozinho, esperando por você Eu fiquei sozinho Eu fiquei sozinho Eu fiquei sozinho Eu tô sozinho Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível que você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece do seu amor Do seu amor Então vem Maltrata de bem Estou com saudade E a tua maldade me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Eu nasci pra você E você não dá valor E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Estou morrendo aos poucos Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro Eu choro por você Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Figana Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Estou com saudade E a sua maldade E a sua maldade E a sua maldade Que faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Figana Então vem Então vem Disseram Disseram que o samba Está agonizando É mentira o que andam falando Ele está vivo e mais feliz O samba É uma paixão brasileira Subiu e desceu ladeira Escorregou, não caiu Hoje o sentimento é mais forte É difícil achar quem não goste de cantar O samba É meu acalanto Meu doce encanto A minha riqueza E a minha razão Por essas e outras Eu trago no meu coração É meu acalanto Meu doce encanto A minha riqueza E a minha razão Por essas e outras Eu trago no meu coração O samba é batido na palma da mão T-back de roda Partido ou canção O samba é enredo de amor Que aproxima a gente De alguém pra se dar É sempre novo apesar de raiz Do povo que canta feliz O samba é a minha bandeira É razão brasileira É sempre novo apesar de raiz Do povo que canta feliz O samba é a minha bandeira É razão brasileira Disseram que o samba está agonizando É mentira o que andam falando Ele está vivo e mais feliz O samba é uma paixão brasileira Subiu e desceu ladeira Escorrebou, não caiu, não caiu, não caiu Hoje o sentimento é mais forte É difícil achar quem não goste de cantar No samba É meu acalanto Meu doce canto A minha riqueza E a minha razão Por essas e outras Eu trago no meu coração É meu acalanto Meu doce canto A minha riqueza E a minha razão Por essas e outras Eu trago no meu coração O samba é batido na palma da mão De breque de roda partido ao canção O samba é enredo de amor Que aproxima a gente de alguém pra se dar É sempre novo apesar de raiz Do povo que canta feliz O samba é a minha bandeira É razão brasileira É sempre novo apesar de raiz É do povo que canta feliz O samba é a minha bandeira É razão brasileira É sempre novo apesar de raiz Atlantido em qualquer país O samba é a minha bandeira É razão brasileira É sempre novo apesar de raiz De quem canta e até pé de bis O samba é a minha bandeira É razão brasileira Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança E de alegria Eu cantava e eu sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Só melancolia Os meus olhos trazem Ai, quanta saudade A lembrança traz Se houvesse Se houvesse retrocesso Se houvesse retrocesso na idade Eu não teria saudade Da minha mocidade Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança Eu vivia cheio de esperança E de alegria Eu cantava e eu sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Só melancolia Os meus olhos trazem Ai, quanta saudade A lembrança traz Se houvesse Se houvesse retrocesso na idade Eu não teria saudade Da minha mocidade Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança E de alegria Eu cantava e eu sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finge que acredito O nosso falso amor é tão sincero Isso me faz bem feliz Ela faz tudo o que eu quero Ela faz tudo o que eu quero Eu faço tudo o que ela diz Aqueles que se amam de verdade E vejam a nossa felicidade Por isso é que eu vivo a dizer O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama Ela finge que me ama E eu finge que acredito O nosso falso amor é tão sincero Ela finge que me ama Ela finge que me ama E eu finge que acredito O nosso falso amor é tão sincero Isso me faz bem feliz Ela faz tudo o que eu quero Eu faço tudo o que ela diz Eu faço tudo o que ela diz Aqueles que se amam de verdade E vejam a nossa felicidade Por isso é que eu vivo a dizer O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finge que acredito O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama Ela finge que me ama E eu finge que acredito O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finge que acredito Tudo que quiseres te darei, ó flor Menos meu amor Menos meu amor Darei carinho se tiveres a necessidade E peço a Deus para lhe dar muita felicidade Infelizmente só não posso ter-te para mim Coisas da vida Coisas da vida É mesmo assim Embora saiba que me tens Tão grande adoração Eu sigo a ordem Essa é dada por meu coração Nesse romance Nesse romance existem lances sensacionais Mas te dar meu amor Jamais Mas te dar meu amor Jamais A gente ama A gente ama verdadeiramente uma vez Outras são puras fantasias Digo com nitidez Mais uma história de linguagens Sensíveis e reais O que quiseres Mas o meu amor Jamais Tudo que quiseres te darei, ó flor Menos meu amor Darei carinho se tiveres a necessidade E peço a Deus para lhe dar muita felicidade Infelizmente Só não posso ter-te para mim Coisas da vida É mesmo assim É mesmo assim Embora saiba que me tens Tão grande adoração Eu sigo a ordem Essa é dada por meu coração Nesse romance existem lances sensacionais Mas te dar meu amor Jamais Mas te dar meu amor Jamais Mas te dar meu amor Jamais Goiabá da Cascão Em caixa É coisa fina sim A que ninguém mais acha Goiabá da Cascão Goiabá da Cascão Goiabá da Cascão Goiabá da Cascão Em caixa É coisa fina sim A que ninguém mais acha Goiabá da Cascão Goiabá da Cascão Em caixa, é coisa financeira que ninguém mais acha Samba de parte do alto, capaca no prato e batido na mão Já não tem na praça, mas como era bom Hoje só tem som de black, só tem discoteca e só imitação Já não tem mais caixa de Goiabá da Cascão Goiabá da Cascão, Goiabá da Cascão Em caixa, é coisa financeira que ninguém mais acha Goiabá da Cascão Em caixa, é coisa financeira que ninguém mais acha Vida na casa de vila, correndo tranquila, sem perturbação Já não tem na praça, mas como era bom Hoje só tem conjugado que é mais apertado do que barracão Já não tem mais caixa da tal Goiabá da Cascão Se liga parceiro, que saudade daquele queijo Minas E do leite que ainda era na garrafa de vidro, compadre Goiabá da Cascão, em caixa É coisa financeira que ninguém mais acha Goiabá da Cascão, em caixa É coisa financeira que ninguém mais acha Goiabá da Cascão, em caixa É coisa financeira que ninguém mais acha Goiabá da Cascão, em caixa É coisa financeira que ninguém mais acha É coisa financeira que ninguém mais acha Que saudade daquela Goiabá da Cascão, em caixa Isso é coisa financeira que ninguém mais acha É coisa financeira que ninguém mais acha Eu não tô com bala pra sair com a Chica Pra sair com a Chica tem que tá sarado Eu tô mal dormido, mal alimentado Tomei um negócio, tô meio chapado Mas eu disse a Chica tudo o que eu queria Tirei uma onda de apaixonado Eu não ando bem com a Dona Maria Falta a micharia por sair ralado Chiquinha não sabe que eu sou de terreiro Malandro, maneiro e com pegador Na linha de frente eu sou artilheiro Sou um bom parceiro no jogo do amor Não posso dar mole, não vou pagar mico Queimar o meu filme não posso jamais Porque minha fama passou da fronteira Pra dar de madeira tem que tá com gás Eu não tô com bala pra sair com a Chica Pra sair com a Chica tem que tá sarado Eu tô mal dormido, mal alimentado Tomei um negócio, tô meio chapado Mas eu disse a Chica tudo o que eu queria Tirei uma onda de apaixonado Eu não ando bem com a Dona Maria Falta a micharia por sair ralado Chiquinha não pode ser mal trabalhada Moleca levada pode debochar E até colocar o meu nome na praça E só de pirraça querer me quebrar Malandro cabeça não marca bobeira Marquei sexta-feira no mesmo lugar Vou dar o sacode tipo de primeira Eu tenho bandeira e nome pra zelar Eu não tô com bala pra sair com a Chica Pra sair com a Chica tem que tá sarado Eu tô mal dormido, mal alimentado Tomei um negócio, tô meio chapado Mas eu disse a Chica tudo o que eu queria Tirei uma onda de apaixonado Eu não ando bem com a Dona Maria Falta a micharia por sair ralado Chiquinha não sabe que eu sou de terreiro Malandro, maneiro e bom pegador Na linha de frente eu sou artilheiro Sou um bom parceiro no jogo do amor Não posso dar mole, não vou pagar mico Queimar o meu filme, não posso jamais Porque minha fama passou da fronteira Pra dar de madeira tem que tá com gás Mas a Chiquinha não pode ser mal trabalhada Moleca levada pode debochar E até colocar o meu nome na praça E só de pirraça querer me quebrar Malandro cabeça não marca bobeira Marquei sexta-feira no mesmo lugar Vou dar-lhe um saco de tipo de primeira Eu tenho bandeira e nome pra zelar Eu não tô com bala pra sair com a Chica Pra sair com a Chica tem que tá sarado Eu tô mal dormido, mal alimentado Tomei um negócio, tô meio chapado Mas eu disse a Chica tudo o que eu queria Tirei uma onda de apaixonado Eu não ando bem com a Dona Maria Falta a micharia por sair ralado Eu não ando bem com a Dona Maria Falta a micharia por sair ralado É quando a dor da saudade aperta Não dá, não dá pra segurar E quando a gente se encontra num simples olhar Não dá pra disfarçar É fácil perceber, o amor não acabou Quando a paixão nos aquece O peito não esquece Um raro prazer O mundo por um segundo se enche de luz Só eu e você Quem nos olhar vai perceber Que nós nascemos pra viver Juntos até envelhecer Meu bem querer Quem nos olhar vai perceber Quem nos olhar vai perceber Que nós nascemos pra viver Juntos até envelhecer Meu bem querer Quem nos olhar vai perceber Quem nos olhar vai perceber Quem nos olhar vai perceber Que nós nascemos pra viver Juntos até envelhecer Juntos até envelhecer Meu bem querer Que nós nascemos pra viver Se não for Não me olha assim Se não for Vou viver só para mim Aliás Aliás Se isso acontecer Se isso acontecer Tanto faz Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Olhe pro lado Que eu estarei por lá Por favor Não me olhe assim Se não for Se não for O viver só para mim O viver só para mim Aliás Se isso acontecer Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Olhe pro lado Que eu estarei pro lado Amaiya, Amaiya Amaiya, Amaiya Amaiya, Amaiya Amaiya, Amaiya Amaiya, Amaiya Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda, eu acordo suado de tanto prazer. Só não consigo esquecer de uma vez, o amor gostoso que a gente faz, é o bastante pra me envolver com você, cada vez mais. Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda, eu acordo suado de tanto prazer. Só não consigo esquecer de uma vez, o amor gostoso que a gente faz, é o bastante pra me envolver com você, cada vez mais. Só não me faça esquecer teu perfume, nem teu beijo marcante demais, essa forte paixão que nos une, é o desejo que me satisfaz. Fecho os olhos e vejo teu rosto, ainda sinto teu corpo no meu, assim como a unha carne, somos você e eu. Como encontro do vinho e a taça, encaixe perfeito, medida exata, assim o teu beijo, embriagador, me fez escravo desse teu amor. Como encontro do vinho e a taça, encaixe perfeito, medida exata, assim o teu beijo, embriagador, me fez escravo desse teu amor. Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda, eu acordo suado de tanto prazer. Só não consigo esquecer de uma vez, o amor gostoso que a gente faz, é o bastante pra me envolver com você, cada vez mais. Só não me faça esquecer teu perfume, nem teu beijo marcante demais, essa forte paixão que nos une, é o desejo que me satisfaz. Fecho os olhos e vejo teu rosto, ainda sinto teu corpo no meu, assim como a unha carne, somos você e eu. Como encontro do vinho e a taça, encaixe perfeito, medida exata, assim o teu beijo, embriagador, me fez escravo desse teu amor. Como encontro do vinho e a taça, encaixe perfeito, medida exata, assim o teu beijo, embriagador, me fez escravo desse teu amor. Como encontro do vinho e a taça, encaixe perfeito, medida exata, assim o teu beijo, embriagador, me fez escravo desse teu amor. Levantei-me da cama, sem poder, até hoje ninguém vem me ver. Levantei-me da cama, sem poder, até hoje ninguém vem me ver. Fui amigo enquanto eu te pediu, hoje eu não tenho companheiro. Hoje eles fogem de mim, mas não faz mal, amigo é só pra levar meu capitão. Se não fosse dona Augusta e a dona Carola, eu saia do hospital de camisola, levantei-me da cama. Levantei-me da cama, sem poder, até hoje ninguém vem me ver. Fui amigo enquanto eu te pediu, fui amigo enquanto eu te pediu, fui amigo enquanto eu te pediu. Hoje eu não tenho companheiro, levantei-me da cama. Levantei-me da cama, sem poder, até hoje ninguém vem me ver. Levantei-me da cama, sem poder, até hoje ninguém vem me ver. Hoje eles fogem de mim, mas não faz mal, amigo é só pra levar meu capitão. Se não fosse dona Augusta e a dona Carola, eu saia do hospital de camisola, levantei-me da cama. Levantei-me da cama, sem poder, até hoje ninguém vem me ver. Fui amigo enquanto eu te pediu, hoje eu não tenho companheiro. É, veja só, uma hora eu me levanto, pode deixar. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo. O sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo, a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo, é tão lindo, a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra, alvorada, quando chega iluminando, meus caminhos tão sem vida. E o que me resta, é bem pouco, quase nada, tu irá se invagando, numa estrada perdida. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo, a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra, alvorada, quando chega iluminando, meus caminhos tão sem vida. E o que me resta, é bem pouco, quase nada, tu irá se invagando, numa estrada perdida. E o que me resta, é bem pouco, quase nada, tu irá se invagando, numa estrada perdida. Alvorada, lá no morro, que beleza. Alvorada